Vem com a gente, entra na dança, pirulito que bate, pirulito que balança, gira, gira Pula, pula sem parar, na dança do pirulito, vem pra cá Na festa colorida, criançada animada, com um doce na mão A alegria é disparada, chocolate, morango, limão ou maracujá Escolha o seu sabor, vem pra roda brincar Vem com a gente, entra na dança, pirulito que bate, pirulito que balança, gira, gira Pula, pula sem parar, na dança do pirulito, vem pra cá Rodopia no ar, com pirulito a girar, faz careta engraçada, todo mundo vai gargalhar No ritmo, a festa vai esquentar, com a dança do pirulito, ninguém vai ficar parar Pirulito pra frente, pirulito pra trás, você é capaz Esquerda, direita, agora é só começar Com a dança do pirulito, todo mundo vai brilhar Oh, 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 oh E aí E aí E aí